Qual é o país do futebol no século XXI? Descubra agora! Olá pessoal, começando mais um Raio X, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com o Game Arena. Viva o jogo! Dessa vez a gente vai trazer a nossa análise para definir aí essa bola dividida. Qual é o país do futebol no século XXI? Então a gente fez aqui uma pré-escolha das seleções que a gente vai analisar. A gente vai com a Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha e França. Tem gente de fora? Tem! Por exemplo, a Itália, né maestro? E ganhou de forma relevante. Ganhou a Copa do Mundo em 2006, ganhou a Eurocopa em 2020, foi vice da Eurocopa em 2012, mas muito espaçada, assim. São times espaçados que não fizeram nada. E fracassos no meio disso, né? E fracassos de Copa do Mundo. É, que inclusive não dá para dizer que um país que não foi as últimas duas Copas do Mundo, que é surreal, mas foi o que aconteceu com a Itália, que seja o país do século, desse quarto do século XXI, né? Ah, mas a Turquia tem um povo completamente apaixonado por futebol. A Turquia, com todo respeito, não estava nem pensando nisso. Exatamente. Então, o que eu estou dizendo é que tem sempre argumentos para você utilizar, mas a gente deve... O Uruguai. O Uruguai ganhou a Copa América de 2011, teve o Bola de Ouro, a Copa do Mundo sub-20, uma final conjuntamente contra a Itália, curiosamente contra a Itália, mas é muito pouco perto dos outros cinco. E a Itália, a Holanda, de fato, veja só, a Itália é o sexto. Isso. Mas a gente tem um recorte de cinco que foram além dessa combinação ter uma Copa do Mundo, ter uma Euro, ter uma Copa América, Copa das Confederações, países que investem, que são fortes na base, que passaram a ter uma outra relação com o futebol feminino, porque quando a gente fala que o Brasil é, sem dúvida, o país do futebol do século XX, e o Brasil é reconhecido internacionalmente assim, é parte de um capítulo da história do futebol. O novo capítulo, ele não é escrito apenas pelo futebol masculino. Claro que a gente também não vai dizer, ah, então vamos considerar todo o universo do futebol feminino, todo o universo do futebol masculino. Não, a gente tem que entender escalas de desenvolvimento. Ele entra para o jogo, né? Ele entra para o jogo. A Copa do Mundo do Futebol Feminino é um evento extremamente relevante para o futebol mundial? Sim, hoje é. A Olimpíada, sobretudo do feminino, é extremamente relevante para o futebol mundial? É. Um campeonato mundial sub-20 tem relevância? Tem. A gente está vivendo momentos que os jogadores que são campeões do mundo sub-20 valem dezenas de milhões. São anunciados como grandes reforços nos principais clubes do mundo. Assim como as jogadoras que são estranhas do seu time são também jogadoras que contratadas para comerciais, referências, tem fãs. Então, a gente está tratando o que há de mais nobre no futebol de seleções. O que há de mais nobre no futebol de seleções e nos grandes destaques individuais vão estar aqui no nosso programa. Perfeito. Então, a gente vai começar pela maior potência econômica da Europa. E, maestro, uma máquina também no futebol, uma seleção que está sempre marcando presença, sempre deixando algum tipo de marca. No Brasil, deixou uma cicatriz dessas que ficam para sempre. Mas vamos falar, maestro, dessa Alemanha, que foi a sede da última edição da Eurocopa, acabou sendo eliminada pela campeã. Celso, nesse período, a Alemanha realizou duas grandes competições e caiu nas duas, assim, na Copa do Mundo 2006, na semifinal, perde para a Itália e agora, na Eurocopa 2024, cai para a Espanha. Ainda nas quartas de final, você já realizou duas grandes competições e não... E essas duas frustrações, Cássio, marcam também esse século até aqui da Alemanha, né? Porque são duas frustrações em grandes... Outro em casa. E tem algum... Além desse anúncio, outro que eu ia citar, ainda no futebol masculino, era ali que quando a Alemanha ganha a Copa do Mundo 2014, da forma como ganhou, com a contundência que ganhou com os jogadores jovens que ali estavam, inclusive o autor do gol, Mario Gutz, naquela prorrogação contra a Argentina, que ali seria iniciado um domínio alemão. E foi, assim, nem o maior secador da Alemanha poderia imaginar... Mas falou, veio um Reich por aí. Assim, ali parecia, a Alemanha ganhou a Copa de 2014, não é que vai ganhar tudo aqui pra frente, mas vai ser... Vai ser o que era a Alemanha. A Alemanha, por exemplo, tem mais finais de Copa do Mundo que o Brasil. Só pra dizer assim, é um país... Só o que o Celso falou na abertura. Tá sempre ali. Tá sempre ali. E tá sempre ali desde os anos 50. Ela não passa muito tempo sem fazer uma final, não. Mas aí, a Copa de 18, a Copa de 22, a Alemanha cai na primeira fase. Isso é absurdo. Então, pra mim, inclusive, já vai pesar um pouquinho. É assim, bi-eliminação na primeira fase e ser o país do futebol no... Tipo, embora a gente tá analisando o século XXI, mas é só... Repita, é só um quarto do século XXI, tá? Isso. É o século XXI até aqui. É, o século XXI... Exatamente. E agora, o que pesa a favor? A Alemanha... A gente coloca aqui aquele troféu que as pessoas talvez não estejam tão habituadas ainda, mas tendem a se popularizar com o tempo, que é o troféu do Mundial Feminino e a Alemanha bicampeia. Ou seja, a Alemanha... Virou a potência. Na categoria principal, ela é campeã do mundo no século XXI, no masculino e no feminino. E no masculino, ela tem um vice-campeonato, ou seja, tem dois títulos do Mundial Feminino, tem um título e um vice do Mundial Masculino, e ainda tem a questão, ainda tem até a própria medalha de ouro que está ali na Olimpíada, que para o futebol feminino, para mim ainda está ali, no futebol masculino, obviamente não tem discussão, mas no futebol feminino ser campeão, pelo menos na vida do Brasil. Só agora a gente começou a tratar a Copa do Mundo como algo maior que a Olimpíada. É, mas a forma que eu ia dizer, da forma como eu penso é o seguinte, Fred, que para o Brasil, como o Brasil ainda não tem, se o Brasil ganhar o Mundial Feminino ou ganhar a Olimpíada, eu acho que vai ter o mesmo efeito em relação ao tamanho da conquista. Ninguém vai, ah, foi só a Olimpíada, foi só o Mundial, acho que seria a mesma coisa, mas para a Alemanha, acho que o Mundial, nesse caso, a Alemanha já é maior, o Mundial Feminino é maior. O fato de só ter um título na base também é um ponto contra, tá? Ou seja, o ponto a favor da Alemanha é, ela consegue ter a glória máxima no masculino e no feminino. Isso. Consegue ser presente, tem quatro finais aí que a gente está vendo aqui, os títulos femininos tem duas finais masculinas. Essa Copa das Confederações está em 2017, já era meio fim de feira, tá? É a última edição ali, a FIFA já fez ali para a da Rússia, e não, literalmente não teve nenhum, acabou ali que era o evento teste. Mas, só ter um título, e lembrando que a base são muito mais competições do que o principal, é de dois em dois anos, assim, a rotatividade é muito maior. E você tem 17 e 20. E tem duas categorias, ou seja, são muitos torneios para ter um título. um título. Então, eu acho que a Alemanha, ela falha nessa, na base, curiosamente, em conquistas, a gente avalia conquistas aqui, não exatamente a revelação de jogadores, a gente está falando de conquistas. E, no cenário que a gente tinha dito da Copa do Mundo, embora tenha um título e um vice, mas cai duas vezes na primeira fase, e curiosamente, porque se ainda fosse o contrário, se fosse, eu caio na primeira fase e depois foi vice, foi campeão, ou seja, estava aqui na baixa e se reconstruiu. Não, é exatamente o contrário. Na hora que ela ganhou, talvez um dos, ou o maior título da Alemanha, que dá... Acho que é o maior título da Alemanha. Tem quatro títulos mundiais, é porque eles têm um em casa também, deve ter, dá muito valor ao de 74, ganhar em casa. Mas assim, mas ganhar na América do Sul, metendo set no Brasil, fazendo o que fez. E ganhando os dois sul-americanos. É, Isso, ganhar do Brasil e da Argentina, ainda tem exatamente por esse ponto. Então, talvez seja o grande título. Porque não era comum seleções europeias serem campeões fora da Europa, né? A Espanha é campeã na... E sobretudo, porque na verdade o Mundial era só América e Europa, América e Europa. Tanto que por muito tempo o título do Brasil na Suécia de 58 era o único país a ganhar, até que a Espanha ganha na África do Sul, que é neutro. É neutro. E agora na Argentina, na Ásia, quase neutro também. Neutro também. Mas o da América, aí a Alemanha quebrou uma lógica. Enfim, como ela estava na alta e vai para essas eliminações, eu acho que pesa muito contra e a base pesa contra também. Eu tenho um só... Quero sublinhar, né? Algumas coisas foram trazidas aqui. Primeiro, a curiosidade. Celso falou que a Alemanha deixou uma ferida no Brasil. Deixou. Na verdade, a Alemanha, quando vem jogar no Brasil, é sempre muito bom para ela, porque dessa lista de títulos ela tem a Copa do Mundo no Brasil, a medalha de ouro do futebol feminino no Brasil, e o Mundial Sub-17 no Brasil. Dessas seis conquistas da Alemanha que a gente viu... Pode fazer um bloqueio aí, né, velho? Nesse século. Três foram dentro de estádios brasileiros, né? Então, esse era um ponto que eu queria destacar. O outro era para sublinhar. Porque a Alemanha do século XXI, ela tem frustrações no futebol que se equivalem aos seus títulos. Cássio já passou por essas frustrações. A Alemanha cediu uma Copa do Mundo. Caiu na semifinal. Cediou uma Euro. Espetacular, por sinal. Caiu nas quartas. E a Alemanha, além dessas frustrações do Payseri, tem o que o Cássio falou. Duas Copas do Mundo. Uma seleção do Porto e da Alemanha. Não passar da primeira fase. Veja só. Aqui no Brasil, a gente vive um debate gigantesco, concreto, e lógico que é um absurdo o Brasil estar parando nas quartas de final. O Brasil parou nas quartas de final em 18, parou nas quartas de final em 2022. Nessas duas Copas, a Alemanha não passou da fase de grupo. Então, assim, imagina esse debate aqui na nossa realidade. Se o Brasil tivesse caído em 18 e 22 na primeira fase, eu acho que estava... Eu não sei. Que vídeo a gente gravaria aqui? Espero que a gente não precise gravar esse vídeo, tá? Até porque, se cair na primeira fase, em 26, vai ser ainda mais incompetência, porque vai voltar a regrinha de alguns grupos. Passa o terceiro lugar também. Exatamente. Vamos agora falar da atual campeã, tá? Essa máquina que é a Argentina de Lionel Messi. Isso dá pra cravar, né? Tem vários jogadores que contribuem decisivamente pra essa era de ouro do futebol da Argentina. Inclusive, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a maior seleção da atualidade, a gente fez aí um tete-a-tete entre Argentina e Espanha. E vale a pena você conferir também. Vale a pena você dar o play. Mas, Fred, dá pra dizer que essa é a Argentina de Lionel Messi e tá explícito aí no quadro, né? Pela quantidade de conquistas de prêmios individuais, mas também pelos troféus que ele capitaneou nessas histórias. Largou dos boxes no século, tá? Certo. É um... Largou dos boxes. É um século tardio, digamos assim. Claro que a gente ainda tá vivendo o início do século. Quando a gente vai fechando, 2021 não é... Ainda é começo do século, mas agora não. A Argentina, na verdade, viveu nesse século um jejum gigantesco de conquistas, né? Exceto o que aconteceu dentro das Olimpíadas. Mas, é o debate que a gente teve nesse programa que você citou. Quando a Olimpíada, quando o título olímpico é colocado na mesa pra dizer, ó, não foi tão jejum não, a gente ganhou a Olimpíada, é porque você tá vivendo uma crise no seu futebol. Porque, obviamente, a Olimpíada é uma competição menor, é uma competição que existe limitação de convocação, tá? É uma competição que você não usa sequer, por exemplo, o escudo da sua confederação. É isso. É uma outra linha, uma outra... uma outra padronização de torneio. Mas é uma conquista que mobiliza o país e que, como a gente destacou no outro programa, né, Cássio, foi muito valorizada pelos argentinos. Esse bicampeonato olímpico faz parte, sim, da construção do humor, do espírito da Argentina nesse século. O 2008 vence o Brasil 3x0, nasceu no Brasil no Ronaldinho Gaúcho e nasceu lá em Pequim. Isso. E aí, depois de 2021, desde que ganhei a Copa América do Brasil, a Argentina se torna a seleção mais vencedora do mundo na atualidade, afinal, a gente tá vivendo o momento em que ela vem com Copa América, com Finalíssima, com Copa do Mundo, com outra Copa América, né? Dentro da base, muito forte sempre, tá? É muito forte, tem títulos tricampeã mundial sub-20 nesse recorte, né? E tem o melhor jogador do mundo da atualidade, né? Não, recordista de premiação. Todas as premiações já nesse século, oito vezes eleito o melhor do mundo. Então, estamos diante, sim, de uma das potências do século XXI, também apontar, maestro, que é um povo absolutamente apaixonado por futebol. E mais do que nunca, né? E mais do que nunca. Que se identifica cuja identidade é permeada também pela cultura do futebol. Mas eu acho que nesse cenário que a gente tá vendo aqui da Argentina na tela, dentro do nosso próprio critério de ter a base, ter o feminino, a gente não tem absolutamente nada no futebol feminino. Então, assim, tem toda a paixão, tem tudo isso, e não tem absolutamente nada que a seleção argentina feminina faça no futebol. E aí... Na grama, eles jogam com o taco, né? As mulheres... Larleona, né? As mulheres dele correm na grama com chuteira, mas taco na mão. Se a gente tivesse colocado, ó, vamos colocar aqui a seleção masculina, aqui a seleção masculina do século XXI, inclusive colocando como base, mas não foi o critério que a gente adotou. Então, a Argentina, ela falha de forma... Porque, veja, a Alemanha, a primeira, a gente tá colocando as fases da Alemanha, a Alemanha tem dois mundiais e um título olímpico. E cinco jogadoras eleitas. Quer dizer, duas jogadoras que juntas ganharam cinco prêmios. Mas aí, se for pro prêmio, é beleza, juntando prêmio, tem oito. Messi sozinho resolve. É, mas se você for pros mundiais, a gente tem um mundial, a Alemanha tem três. A questão não é só somar mundial, quem tem mais mundial ganhou. Mas, se a gente tá analisando a seleção de uma forma geral, a Argentina passou a ir bem agora no time adulto. Já tá um jejum chato na base, inclusive, esses três mundiais, o último sub-20 foi em 2007. E a Argentina cedeou o último, que foi campeão, foi o Uruguai em uma final contra a Itália. Então, assim, não é por falta de oportunidade não. A Argentina teve, assim como o Brasil perdeu foi a Alemanha. Deu a mesma coisa na Argentina no sub-20. Então, a Argentina teve a oportunidade de ganhar. O último já tem 17 anos, já é bastante tempo. Tudo bem que ganhou três, assim, querendo ou não, é bastante coisa, começou ganhando muito. Mas, assim, com toda essa paixão, que a gente não tá avaliando, porque eu acho que todo mundo é apaixonado por futebol, vai ser um pouquinho mais assim. Mas, nesse sentido, a falta de futebol feminino, não tô dizendo que a Argentina não é o país do futebol, que ela tá sentenciada a não ser. Mas, na hora que for na dividida, tem um ponto muito contrário à Argentina. E a Argentina, e falando agora especificamente da Copa do Mundo, porque eu tinha dito que a Alemanha, ela teve o vice, o título, o vice de 2002, o título de 14, depois vai pra baixo. A Argentina foi o contrário. A Argentina, ela tem um super time em 2002, é um super time de verdade. Depois, vai no Google aí, assim, é uma máquina que não faz, tipo, a Alemanha já tava numa crise técnica, caiu na primeira fase, pô, aquela Argentina não faz o menor sentido que tenha caído na primeira fase. Mas caiu. Mas naquela primeira fase, aquele time depois vai ser vice-campeão em 2014, perdendo a prorrogação, anda mais um pouquinho e vai ser campeão em 22. Então, isso faz diferença. A da Alemanha é uma curva de baixa. A da Argentina é da queda na primeira fase que conta contra, porque a gente vai dizer que o Brasil, quando chegar no Brasil, não vai ter queda na primeira fase. Vai ter a quarta e final, mas não vai ter primeira fase. Então, pra quem tem, o que não caiu vai dizer, é óbvio que é vantagem. Exato. Então, a Argentina tem, mas ela tem em 2002. Dali, a cor foi ascendente. As duas lacunas são essas na Argentina. Primeiro, 20 anos, basicamente, utilizando a Olimpíada e base. E 20 anos pra ganhar a Copa América. 20 anos sem nada, só com a Olimpíada e base. E a inexistência, na verdade, quando eu falo em inexistência, eu tô sendo mais exagerado. Em conquistas, claro. Mas assim, mas não é só em conquistas, não. É um processo muito lento de investimento, de desenvolvimento do futebol feminino. Copa América feminina e todos os outros, os outros oito, o Brasil ganhou. É, então vamos agora falar do Brasilzão, do Brasa, tá? E, como a gente pode ver na tela, a gente reclama, a gente tem um nível de exigência com a seleção brasileira, que é do tamanho da história. Pra onde a gente olha que é taça, né? Dos feitos, é do tamanho, olha pra um lado, olha pro outro, é taça demais, você abaixa aqui, tem taça aí. Onde você olha, o Brasil tem taça, né? Mas, se a gente tiver um olhar um pouco mais criterioso, a gente vai entender, maestro, que as principais conquistas, elas estão concentradas no começo do século que a gente tá avaliando, né? E isso, acaba sendo determinante pro que a gente tá fazendo aqui. Pela ordem, eu já dei dois exemplos, o da Alemanha e o da Argentina. Se você colocar todas essas taças e colocar, de 2001 até 2008, o Brasil não ganhou nada. Aí, de 9 até 14, ganhou tudo isso. A gente estaria, a gente estaria, não teria nem programa. Exatamente. Então, assim, o cenário atual de escassez, de escassez, e se você olhar pra arte, você vai ver que tem um troféu do Sub-17 em 2019, tem uma Copa América em 2019, tudo bem que já tem cinco anos, mas é porque o sarrafo do Brasil realmente é diferente. A escassez, ela tá ali, mas tem uma Olimpíada em 2020, até esquecido, fica até a ter o ouro olímpico. Então, a distribuição... Os nossos ouros olímpicos tem um pouquinho do que a gente falou da Argentina. A gente valoriza mais ele porque eles ficaram distantes da Copa do Mundo. Mas, naquele caso, ficou distante da Copa do Mundo, mas a Argentina, quando ela ganha aquele ouro em 2004, só faltou dizer que foi o primeiro ouro da Argentina. O ineditismo daquela conquista pesou em 2004. E no Brasil, a gente agora não vai pagar de doido e dizer que não havia uma pressão para o Brasil ser campeão olímpico de futebol. Dentro de casa, no Maracanã. Não, na história. Na história do Super Ouro. Inclusive, para mim, pessoalmente... Era o que faltava, né? O 4x3 para a Nigéria é uma das maiores acusadas que eu dei ali. Também, pô. Também. A derrota para a Camarões na prorrogação com dois a mais, mas ali... E os times que o Brasil tinha. Mas só para falar aqui, o do Camarões, como já tem apanhado a Nigéria, apanhou de novo, mas apanhado a Nigéria sendo campeão do mundo com o rival do Roberto Carlos. Levando gol de ouro. Bebeto. O Brasil mandou um zagado, o treinador principal. Não é que o treinador do Sub-20 foi para a Olimpíada, não era o contrário da Copa, é que foi para a Olimpíada. Enfim, levando gol de ouro. O gol de ouro é um golpe duríssimo. E é um recorte, né? É um breve recorte. E entramos pelo cano. Entramos pelo cano, total. Mas enfim, ou seja, havia uma pressão pela medalha olímpica que acaba ganhando com o Neymar. É. Aí os argentinos retiraram onda e aconteceram o quê? Perderam a final. Perderam a final em 2000. Em 96, inclusive, desculpa, para a Nigéria. Conta 16 e 20 para o Brasil. O Brasil valorizou, como a gente valorizou para a Argentina também. Eu acho que a distribuição do Brasil está passando uma falsa impressão porque o momento é ruim. Agora, é ruim para o sarrafo do Brasil. Isso. O sarrafo é ruim para o sarrafo do Brasil. E a gente já falou desse programa. A Alemanha caiu duas vezes na fase de grupo. A Argentina tem queda na fase de grupo. O Brasil, por pior que esteja, é de quartas para frente na Copa do Mundo. A chateação da gente é cair nas quartas. A broca da Copa do Mundo, para mim, faltou até dizer esse ponto, que o grande ponto contra, para mim, primeiro, o futebol feminino do Brasil tem Marta, o Brasil, a gente não colocou o vice, mas tem o vice mundial feminino e tem duas pratas no futebol feminino e tem Marta sendo eleita seis vezes. Então, para você comparar o Brasil e a Argentina, por exemplo, vejam a diferença. O Brasil tem vida no futebol feminino. O Brasil tem vida no futebol feminino. O Brasil tem frustrações enormes, mas tem vida. Mas tem final de Copa do Mundo. Mas tem frustração, é melhor do que não ter expectativa. Não ter expectativa. Perfeito. Isso é a diferença. Tem três finais. Tem três finais. Para mim, o peso, Celso, é a da Copa do Mundo, porque o Brasil vence a primeira Copa do século XXI e nunca mais faz uma final. A Alemanha tinha duas finais. Do que apareceu até agora, a Argentina tem duas finais. E o Brasil, na hora que terminou a Copa de 2022, nunca ganhou nem de um europeu. Em Copa do Mundo. Desde 2002, não ganhou nem de um europeu. Tem outro aspecto também que eu queria trazer em relação ao Brasil. que são essas máquinas aí, essas lendas, tá? Como o Maestro falou, Marta foi eleita aí seis vezes a melhor do mundo. É a maior jogadora de futebol da história. Mas o Brasil tem ainda Kaká, tem Ronaldinho, tem Ronaldo, teve Neymar, que não foi a melhor do mundo, porque veio no recorte... Mas teve entre os três. Exato. Veio no recorte histórico onde tem os dois instanterias. Rivaldo que foi eleito um pouco antes da virada do século, mas se destaca na Copa do Mundo já do século XXI. Então, eu traria também para a balança do que pese em favor do Brasil essa capacidade de parir gênios. O Brasil de vez em quando vai parir um gênio. Em volume de jogadores, volume, porque a qualidade técnica é messa, mas é um. Mas em volume de jogadores desse patamar, eu acho que o Brasil é o primeiro lugar nesse século XXI. Pois é. E traduz... Não, nem de revelar, porque Ronaldo é revelado muito hoje. Estou falando de ter tido o cara jogando assim. Porque a França vai ter Zidane jogando no século XXI. Zidane entra nessa conta, mas ele não foi revelado. Estou falando de revelação, estou falando de jogar. Tem o Zidane jogando no auge, tem o Mbappé jogando no auge, tem outros grandes jogadores, o Benzema jogando, mas o Brasil tem só de melhor do mundo jogando com qualidade no século XXI. Rivaldo, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. Isso dos que foram eleitos. Se quisesse ainda poderia jogar até Romário, nem de colocar Romário, mas Romário ainda foi artilheiro de corrida. Romário quase foi para a Copa de 22. Eu não vou citar Romário não. Vou citar Romário já estava muito finzinho, mas deixa Romário de lado. Mas só do futebol masculino tem esses quatro. Tem Neymar que não foi para o lado. Adriano. Tem Adriano. Que lapa de jogador que foi Adriano, mas não há... Roberto Carlos. Roberto Carlos, Marcelo, Daniel Alves. Não, o Brasil teve uma super geração aí. O goleiro, se a gente começar a botar o tamanho do goleiro. Mas Roberto Carlos, por exemplo, Roberto Carlos acho que ficou em segundo lugar. Foi o segundo melhor em 97. O Brasil teve o melhor e o segundo melhor. Ronaldo e Roberto Carlos. Roberto Carlos como lateral esquerdo chegou a figurar ali como concorrente direto e poderia, merecia na carreira do Roberto Carlos. Natalho. Muita gente achava que ele ia ganhar em 97. Ele merecia esse título. Capaz de algum momento na vida dele ainda ser homenageado pela carreira como um todo. Roberto Carlos é um super lateral esquerdo. Talvez seja o maior lateral esquerdo da história. O que ele fez assim é um negócio absurdo. Aquele gol histórico dele de Beckham para... Esse é exatamente uma análise próxima ao que os que acham o Messi melhor do que o Pelé. Porque aí você vai votar, e o Newton Santos? Por que o Newton Santos não é melhor do que o Real? Sim, sim, sim. Mas, enfim, do que a gente já colocou na mesa, Celso, esses jogadores todos que a gente citou, eles estão basicamente todos agrupados no recorte até 2007. Mas não deveria pesar contra, porque agrupar esses jogadores é assim, não é para qualquer um. Eu sei, mas estão todos agrupados dentro do recorte até 2007. Faz parte do... Veja só, Cássio, para mim, dentro da proposta que a gente está fazendo aqui, 2001 vale igual a 2024. Tem que ser. Exatamente. Então, assim, o Brasil, ele tem dentro da sua... A gente está falando de todos o positivo e o negativo. Sim. Então, obviamente, o Brasil tem uma força, o Brasil abre o século disparado como a maior potência do futebol mundial. Chegou a ter os três troféus da Copa do Mundo, do Sub-17, do Sub-20 e do principal da categoria masculina, os três na sede da CBF. Nunca aconteceu. E uma feminina, e uma seleção feminina com um... a maior craque que já surgiu na história do futebol feminino, de potencial técnico incomparável, puxando a seleção que era competitiva, que estava entre as melhores do mundo. Então, o Brasil viveu aí um início de século gigantesco. Mas, claramente, claramente, o Brasil também tem suas frustrações. O não desenvolvimento do futebol feminino é um deles. O Brasil passa a olhar para o futebol feminino com mais atenção, tem um desenvolvimento imediato, mas aquilo não teve uma sequência. O Brasil saiu de uma grande seleção para uma seleção coadjuvante no cenário. É porque hoje... No caso, você está sendo bem específico em relação à seleção. Seleção, é isso que eu quero dizer. Porque a estrutura de clubes eu acho que é até melhor. Era a minha próxima frase. Porque hoje a gente investe mais no futebol feminino, a gente assiste mais no futebol feminino, a gente se interessa mais, se preocupa mais, fica mais triste quando perde. Então, assim, houve um desenvolvimento nacional em torno do futebol feminino, mas por isso que eu chamo de frustração. Mas a seleção não evoluiu. Tanto teve que o Brasil vai receber a Copa do Mundo Feminino. E vai ser ótimo porque eu acho que talvez agora a gente viva a outra curva do ciclo, voltar a ser um protagonista do futebol feminino. Mas eu acho que conseguirá, porque hoje na estrutura, naturalmente faz parte do desenvolvimento da estrutura, o futebol feminino hoje já tem o brasileiro sub-20. Sim, sim, sim. O feminino sub-20 e o feminino adulto já tem até uma terceira divisão. Isso, e está todo mundo imaginado. Veja só, a gente viu recentemente torcidas envolvidas na reta final do brasileiro na segunda divisão celebrando a SESC, isso não existia. Corinthians levando 30, 40 mil pessoas na seleção. Então, eu acho que a gente vai ter a segunda curva, que é assim, a gente tem uma seleção forte com o futebol feminino fraco no país. Quando a gente investe, a seleção para de render, vira coadjuvante. O Brasil é coadjuvante, o Brasil não passou da primeira fase na Copa do Mundo. O Brasil virou coadjuvante, não entra na Olimpíada com chance de... Mas ao mesmo tempo, pelo investimento que está sendo feito, você vai nutrir a expectativa que em algum momento... É o próximo ciclo. Exatamente. Então, veja só, é o que eu digo, repetindo, tínhamos uma seleção forte sem desenvolvimento, passamos a investir, a seleção enfraqueceu, não tem ligação direta, faz parte, futebol não é simples, e agora talvez a gente entre no ciclo de investimento e resultado com a seleção. mas existe uma frustração. Existe. Existe a frustração das pratas, da forma como se perdeu, com muito drama, jogos ganhos... E foram seguidos, porque é... quatro, que é a Olimpíada da Grécia, de Atenas, aí sete no Mundial e oito em Pequim, que são três torneios consecutivos. Frustrações muito grandes e depois a frustração de não chegar mais. E a gente tem frustrações muito claras em relação à seleção brasileira, que é, primeiro, perdemos uma Copa do Mundo dentro de casa, tomando a maior goleada, a maior derrota da história do futebol. Então isso marca. Muito. Diminui a seleção brasileira. Diminui, é difícil. A gente vai... Não tem como descontar aquilo não. Não tem. A gente vai dizer que a seleção brasileira é o país do futebol do século XXI e tomou 7x1 em casa da Alemanha. É muito difícil. Veja só, é quase demolidor esse argumento. Primeiro, convencer alguém que não seja brasileiro e falar, não, o Brasil é o país de futebol. Cara, desse século, aquela galera do 7x1, aquela não chega nem na semifinal. Eu queria estar numa discussão da série de futebol. E depois, a última frustração que eu queria citar é a frustração que está envolvida também com esse 14, que é a da geração perdida. Que vocês toquem, a geração de Marcelo, de Casimiro, de Daniel Alves, do próprio Neymar, é uma geração sem títulos. Mas ainda assim, com isso tudo, aí você olha para as taças, aí tem lá um tricampeonato da Copa das Confederações. É muito forte. Assim, mas no Brasil, o valor dado a isso é mínimo. O Brasil foi tricampeão, primeiro, é a única vez que uma seleção ganhou três torneios seguidos da FIFA, organizados pela FIFA. Em qualquer modalidade. Foi só aí, 5, 9 e 13. na hora que vai para o 3, tem a Copa do Mundo de 14, a tragédia, mas aí bota dois ouros olímpicos, continua tendo conquistas ali na base. Então, assim, é um fiasco, mas é o que eu estou falando, é um fiasco dentro do sarrafo. Proporcional. Proporcional. Do sarrafo do Brasil. E é isso, há uma sensação mundial, e nacional também, de que o Brasil vive o seu ocaso. Pior momento de todos os tempos, pós 7x1. A gente gravou um vídeo sobre isso. É, pós 7x1. Então, tem uma dualidade muito grande aí, porque talvez, sabe, Celso, tudo isso que a gente está falando aqui, Cacá, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, seja o século XX estendido. Mas tem que concluir, sabe? Mas tem que concluir. Se a curva não vier, é claro, mas vai contar aqui, veja só, estou fazendo isso. Mas tem que contar. Aquilo ali parece mais próximo do século XX. Porque senão a pergunta era qual é a emoção da última década. Na década, claro. Aquilo aí está mais próximo do Brasil, do passado, do que do Brasil de hoje. Mas, enfim, não é nossa missão, daqui a pouco a gente vai para a conclusão. Mas é isso, está muito claro no Brasil. Os dez últimos anos tem uma escassez. Inclusive, como o maestro acabou de destacar, temos um vídeo super especial, está uma hora de duração aí, dividido em cinco blocos, sobre este momento aí da seleção brasileira que vale também o seu... Celso, e momento é tão importante que a gente está vendo os títulos da Brasil na Copa América, 2004, 2007, Brasil ganhou com o time reserva. assim, é assim, o Brasil, simplesmente, o que era a Copa América? O Brasil era campeão do mundo, estava um nível assim, tão assim, de enfrentamento, de desempenho, de performance, mandou o time reserva, e o time reserva, detalhe, as duas finais contra a Argentina com o time principal, o Riquelme, Tevez, masqueirando, os caras estão mandando a nata, e o Brasil com o time reserva sendo campeão. Então é isso, vamos aqui para o nosso próximo time, que a gente vai analisar, a seleção da Espanha, La Roja, atual campeã da Euro, tá, venceu a Euro em 2024, se isolando, tá, como a maior campeã da Europa, é também a seleção campeã do mundo em 2010, e Fred, como a gente também destacou nesse vídeo, que a gente colocou a melhor, o tete a tete, né, quem é a maior seleção da atualidade, a Argentina e a Espanha, é assustador, para quem não é da Espanha, ver a juventude e a performance desse time da Espanha, que dá a entender que se o Brasil teve um início de século gigante ali, a Espanha vive um momento que você tem que respeitar e em alguns momentos é sair da frente, né. Celso, talvez a Espanha seja a base da gente estar gravando esse vídeo aqui, por que surgiu o debate? Por que surgiu uma corrente de que a Espanha pode ser o novo país do futebol? Por tudo, pelos critérios que a gente está debatendo e por critérios que vão além do que nós estamos debatendo. A Espanha, sem dúvida, e aí não há dúvida, é o país que mais se transformou de um século para o outro. Era isso, meu bem dúvida. Isso não há dúvida. Então ela sai de uma base muito menor e vai para níveis de comparação que está entrando a Espanha e não está entrando a Itália no programa. Perfeito. Só isso já deixa claro. E sem ninguém aqui torcer o nariz. É. Então a Espanha tem uma Copa do Mundo, a Espanha tem três títulos da Euro, a Espanha tem uma Nations League e a Espanha virou a maior seleção do mundo na atualidade feminina. Campeã do mundo, tem as últimas três edições das melhores jogadoras. Foram para duas espanholas, atual campeã do mundo de futebol feminino. Tudo com times muito jovens, com uma linha de futebol muito moderna, parecida, uma estruturação. E aí tem as coisas mais subjetivas e coisas que nós não estamos trazendo para o nosso debate, que é um país muito mais consumidor de futebol do que em outros tempos, apesar que o Espanhol sempre foi muito apaixonado por futebol, mas virou assim uma febre absurda e enlouquecedora e o futebol de clubes. Veja, se a gente falou que Neymar ele meio que não chega a disputar o melhor do mundo, robusteia mesmo, porque tinha Messi e Cristiano Ronaldo convivendo como contemporâneos ali, esses dois jogadores estavam na Espanha. O ápice deles foi na Espanha. Acho que isso também diz muito sobre esse momento. E a Espanha não tem, inclusive, o seu melhor do mundo também tem um pouco da geração deles, porque a Espanha teve jogadores aí que você tem que... Chave, Iniesta. Iniesta não tem um título de melhor do mundo. São impressionantes. Então, assim, Celso, eu ia completar dizendo o seguinte, nós não estamos debatendo aqui, mas tem os clubes mais vencedores das competições europeias. Tem... A gente vive no século o Real Madrid dono, dono da Champions League e você... Se você vai para a Europa League você vira dono da Europa League, né? Então, assim... Parece que só joga isso, né? Então... Tem tabela ali na Liga. A minha visão em relação a futebol de clubes é óbvio que eu concordo com esse domínio, mas eu penso um pouquinho diferente porque eu acho que o Real Madrid sempre teve esse tamanho. Ele teve um hiato sem ganhar o campeonato, mas ele ganhou cinco nos primórdios, ganhou cinco Copas da Antiga Copa dos Campeões de forma consecutiva e aquilo não fez com que a Espanha fosse a melhor... Longe disso. Nos anos 70 e na primeira metade da década de 80 quase todos os títulos da Champions eram de clubes ingleses. Liverpool ganhava, Aston Villa... E não fez a Inglaterra. É porque o futebol é internacionalizado. Mas de vez em quando acontece. No início dos anos 70 os times holandeses ganharam quatro anos consecutivos e aquilo chega em 74 e a Holanda é a laranja mecânica. Então, de vez em quando tem essa relação. Mas no caso da Espanha eu acho que a Espanha já era uma potência de... Hoje é muito dominante sobretudo a partir do próprio Real Madrid mas se for ver por outro lado o Barcelona está na baixa. Mas é como o Brasil no começo do século era muito forte. Então, está na baixa hoje mas há cinco anos era o Barcelona que estava na alta era o maior time da história o tridente lá ou seja o futebol espanhol sempre foi nesse nível. E a visão que eu tenho da Espanha e tu usou a palavra transformação do século 20 de um século para o outro tu disse. Isso. Eu não ia nem colocar século para não precisar o tempo eu ia falar transformação no futebol independente do tempo assim porque independente do século 20 para o século 21 é transformação no futebol que era a Espanha independente do século 19 20, 21 para mim ela entra como uma grande candidata que vai dar o veredito algumas vão ficar a gente já ficou claro pelo que a gente está falando que algumas já ficaram um pouco para trás outras estão ali disputando para mim a Espanha vai ser uma grande candidata na hora da conclusão porque a gente está avaliando seleção e dando peso masculino e feminino o masculino e feminino estão equiparados nesse momento equiparados porque a Espanha ganha a Eurocopa e a seleção feminina ganha a Copa do Mundo ali para o país a comemoração é próxima o título da Euro é muito valorizado o título da Eurocopa sobretudo com o tamanho que ela tem hoje em dia e o modelo de jogo como o Fred trouxe Celso abordou também que é muito parecido tipo uma forma de jogar quando você fala de desenvolvimento não é só não é só resultado não é você ver que o modelo de jogo sim eles encontraram o modelo de jogo aprimoraram porque de 2010 já não é igual atual a gente até falou isso antes aliás falou no vídeo anterior nem antes mas no outro no vídeo entre a Argentina e a Espanha que também já está no ar no Game Arena de que aquela posse de bola incessante virou uma posse de bola um pouco menor e mais incisiva mas tendo o controle do jogo ainda uma forma dominante e isso vai em todas as categorias e mais do que em todas as categorias é como se começar a empilhar a taça sem que veja só sem que no futebol masculino por exemplo tenha embora tenha merecido Iniesta poderia ter sido eleito melhor do mundo mas não foi certo? sim e nunca fez falta para a Espanha o coletivo é um coletivo muito forte você não olha a Argentina de Messi a França de Zidane a França de Mbappé ou como era o Brasil de Ronaldo ou o Brasil de Neymar a Espanha você pode até citar um jogador de preferência mas o cara não é tipo não é a Espanha de Rodri Rodri é um craque mas não é a Espanha não é a Espanha de Amal não é a Espanha de Morata não é a Espanha de Neymar como é a Argentina de Messi como é o Brasil de Neymar e isso imagine quando eles tiverem isso é o que eu estou dizendo é o seguinte imagine quando eles tiverem um jogador que seja o que é o que é a Neymar para o Brasil eles já tem essa coletividade gigantesca mas uma hora que eles tiverem um Zidane um Mbappé tiver um cara nesse quilate dentro desse time aí o estrago vai ser muito grande a gente está apresentando os pontos mais fortes e passando também por pontos por lacunas de cada país e aí você a gente acabou de passar pelo Brasil e tinha 13 taças ali a gente vem para a Espanha e tem 6 taças quando a gente olha para a tela mas está pesado essa galeria exatamente a Espanha tem o futebol feminino forte faltam taças da base mas a gente não pode dizer que a base da Espanha é fraca quando é uma base totalmente integrada é que a base está no profissional e formadora e formadora de seleção de seleção profissional forte sem o contexto por exemplo a base que é um sub-23 é a base ainda a última categoria a base foi vice-campeão olímpico em Tóquio 6 jogadores ali estavam em campo na final da Eurocopa adulta o trabalho da base é bem feito não tem um título ok chegar na semifinal o título da base é importante a gente traz e eles tem porque a gente não colocou os continentais os continentais porque são campeões europeus a gente só botou os mundiais a gente só colocou da base da base só o mundial então apesar das tacinhas não estarem sendo empilhadas aqui tem uma história de base muito forte então existem poucas lacunas na Espanha caiu em primeira fase de Copa do Mundo nesse contexto aí por exemplo aqui no Brasil em 14 que é justamente o pós-título ela cai cai para Marrocos em 22 tem suas frustrações na verdade para a Espanha para mim não é a escassez de taças não até porque eu acho que eu repito acho que a galeria tem título mundial masculino e feminino tem 3 Eurocopas num torneio que é de 4 em 4 anos ou seja não é um torneio que tem todo é um torneio que é difícil a última ganha de todas as campeões do mundo que existem na Europa para mim a lacuna é a Copa do Mundo da Espanha porque a Copa do Mundo a Espanha era abaixo de coadjuvante porque coadjuvante era o México da Europa porque coadjuvante talvez seja Holanda, Suécia é o México da Europa até 2010 a Espanha tinha como melhor colocação um quarto lugar em 1950 aí tem um título mundial de 2010 e de lá para cá não mudou nada aí teve 14 18 e 22 e tipo continua sendo 2010 voltou a ser México então assim eu acho que a Copa do Mundo o troféu está ali é um troféu relativamente recente o Brasil é de 2002 esse é de 2010 mas a Espanha a gente falou a Alemanha estava na alta e foi para baixo a Argentina estava na baixa e foi na alta o Brasil a Espanha está aqui aí um caderno deu um sinal de vida aqui essa euro reabre perspectivas sim, sem dúvida essa euro é tão significativa que ela é o que eu disse é ela que traz o debate ela reabre perspectivas e o tamanho da euro hoje que se fosse uma euro como era aquela euro de 8 seleções não, essa euro de 24 seleções da Copa do Mundo exatamente bom, e para a gente fechar aqui a nossa análise a gente vai trazer essa máquina aí também muito forte também a França desse gênio Mbappé que foi parar no Real também não por acaso também foi bateu no Real fica fácil é por isso que o futebol de clube da Espanha que o futebol de clube tem que botar como é exato e aí a gente vê aí a França Fred que ela tem um pouco de alguns ingredientes que a gente trouxe aqui ela é por exemplo uma seleção que a gente começa a trazer para o clube das gigantes no fim do século passado é na virada do século passado que a gente começa a olhar a França da forma como a gente enxerga hoje mas é também uma seleção que passou por algo parecido com o que teve a Alemanha de ser eliminada precocemente numa Copa do Mundo numa fase de grupo no ano seguinte ao título na Copa seguinte ao título em 2002 sai sem vencer sem marcar gols e vai embora ali de forma muito precoce mas diferentemente agora da Alemanha ela consegue voltar para o trilho foi um fiasco mas desidane machucado mas foi um fiasco é enorme tanto é que eu estou trazendo aqui que é como ela inicia esse século mas depois o que a gente vai ver é uma uma França que mantém uma consistência continental mantém consistência nos mundiais e traz um elemento por exemplo que a Espanha ainda não trouxe que é um cara certo que é o cara para capitanear a Espanha no melhor momento dela teve dois teve Chávez Iniesta talvez seja aquela Espanha por mais que seja do tem Chávez Iniesta mas não era o melhor do mundo Zidane é o melhor do mundo é pronto Mbappé está preparado Mbappé mas veja só Mbappé é melhor jogador do que Bellingham do que Rodri do que Vinícius Júnior que vão disputar o título esse ano veja só ele estava num time que não ele não teve contexto ele não teve contexto mas veja só se tivesse assim virei de gente de um clube escolhe um é isso que eu falei Mbappé é um jogador pronto para ser o melhor jogador do mundo na verdade não vai ser no prêmio veja inclusive assim ele agora no Real Madrid é meio assim só se ele largar a carreira para imaginar que ele vai ser o melhor do mundo no Real Madrid embora que tem o concorrente dele está lá os outros dois ainda tem isso os dois isso que Celso trouxe é muito interessante porque Zidane está ali o Zidane aparece uma vez mas Zidane foi eleito três vezes mas é porque ele já tinha esse deleito em 98 quando a França ganha a Copa do Mundo de 98 em 2000 que é século XX galera não vamos discutir o ano 2000 é século XX tanto que nada de 2001 só de 2001 para cá então essa é a terceira vez de Zidane os dois títulos da Copa das Confederações é um bicampeonato 2001 e 2003 logo no comecinho a Copa das Confederações sendo ainda relevante agora o ponto alto está muito claro que a Copa do Mundo é a única seleção com três finais nesse período até aqui nesse início de século nesse quarto de século XXI então a França na Copa do Mundo nesse quarto de século XXI é a única seleção com três finais e por muito pouco a gente está discutindo isso aqui porque os dois vices da França são nos pênaltis é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade por muito pouco a gente está discutindo isso aqui porque ela ficou um triz primeiro era Zidane não sei se ele foi expulso ali mas ele foi até o bolo de olho daquela Copa mas se vence aqui ele teria sido o melhor do ano também não teria sido o carnaval então ficou um triz em 2022 aquela da última defesa não é exatamente a de Colomoni mas assim com a defesa de Martins e em 2022 não é aquela final ganhou qualquer resultado ali teria sido muito justo aquela final é espetacular qualquer resultado a França foi campeã a gente notou muito mas a França é um forte candidato ao maior jogo da história é um dos maiores jogos mas a Copa do Mundo eu ainda acho que a França tivesse assim merecimento extremo o que merecia seria a França mas mas do jeito que foi foi 50,1 a 49,9 a gente batalhou tudo o que dava praia também enfim a Copa do Mundo a França é muito forte apesar do fiasco de 2002 mas veja que foi só a largada largou errado depois voltou e na questão de preparação quando a França foi em 2014 no Brasil que ele chegou nas quartas aí de final falaram a Copa dos Caras é a próxima aí eles vão e ganham a Copa e assim o planejamento é isso chegou nas quartas beleza mas não tem a gente não tem essa sensação com o Brasil é não tem não, não claro até porque a quantidade de revelação no Brasil é muito diferente mas assim da França e também ainda falava que era 22 na verdade assim 18 já foi cedo mas ali era a Bapê era muito jovem mas assim essa Copa ali claro que tem uma frustração a França é uma situação que quando é eliminada gera frustração não é isso que eu estou dizendo não, que não tem não tem mas quando falou aqui a Copa é a próxima como ela até decidiu inclusive com a Inglaterra a Bruca que é a Inglaterra ainda não ganha esse troféu mas vendo a França tendo o título do sub-17 tendo o título do sub-20 mas não tem um futebol feminino forte como a gente colocou a gente pesou a mão para a Argentina tem que pesar para a França também é mais forte que o da Argentina mas beleza tem uma liga nacional fortíssima é mas a gente está avaliando seleção com seleção o máximo que a França fez do que a gente está avaliando aqui foi um quarto lugar em 2011 é muito pouco é pouco é muito pouco então assim vai ser uma escolha difícil porque os valores individuais da França são dos maiores concorrentes com o Brasil é muito alto o nível o desempenho na Copa do Mundo é o melhor Copa do Mundo masculino é o melhor tem outros títulos também a Nations a Eurocopa no tempo que a Eurocopa foi em 2000 se a gente tivesse um ranking por posição de Copa do Mundo a França seria a primeira tipo Olímpico um ouro e duas pratos a França seria e mesmo assim você buscando parou nas quartas caiu na primeira fase ali eu acho que a França seria a melhor desempenho Copa do Mundo mas dentro da forma como avaliamos até aqui não ter o futebol feminino está uma lacuna está tendo um ponto positivo muito bom mas também está tendo um ponto tem o futebol feminino mediano que não foi vencedor mas não acompanha o tamanho da masculina eu só estou se separando para não parecer que a gente está colocando no mesmo pé da Argentina não, não é mas a gente avaliou o tempo todo que a Argentina não investe no futebol feminino a Argentina não tem desenvolvimento do futebol feminino a França tem veja, a Argentina não tinha começou agora tem campeonato nacional feminino tem seleção feminina regular inclusive fizeram jogos no Nordeste na Paraíba em Campina Grande então assim é um nível abaixo mas que tem, tem e não está se desenvolvendo mas tem aí você vê de forma o peso de cada um então chegou a hora de a gente dar aqui o nosso veredicto tá qual é o país do futebol no século 21 dessa vez Fred vou começar com você Celso para mim do que a gente debateu aqui talvez exista um muro vai ser muito difícil vai ser muito difícil eu estou entre dois talvez exista um muro porque a gente está assistindo quer por eliminação? vamos para a eliminação? Alemanha fora Alemanha fora França fora França fora? cara eu já estava eu não tiraria eu vou dizer Alemanha força fora França fora se fosse masculina a Argentina era um candidato fortíssimo a falta do feminino e a maior falta que existe de todos até aqui a falta do feminino tira a Argentina eu concordo pronto essa é a análise que eu chego eu chego exatamente aqui entre a Espanha e o Brasil e é por isso que eu falei a gente porque é difícil porque a gente está debatendo esse tema no momento em que a Espanha reaparece com vigor e com o gráfico assim né reaparece com vigor de ser campeão do mundo feminina de ter as melhores jogadoras do mundo feminino de ser campeão europeia como foi o clube que vai pesar mesmo a gente não colocando mesmo a gente considerando pesa tudo que vive de clube o tamanho do que tem e um Brasil que tem feridas muito profundas né que vive um momento de muito ocaso o que eu assisto e vejo Celso nesse momento é que a gente pode até escolher o Brasil porque talvez se a gente realmente cumprir a nossa regra de 2001 vale igual a 2024 é o Brasil é isso o critério é esse 2001 vale igual a 2024 é o Brasil a gente não está analisando o gráfico é isso que eu estou falando nesse critério o próprio descarte da Alemanha veja a Alemanha tem um mundial masculino e dois mundiais femininos assim é pesado é pesado mas como já ficou como já ficou para trás e o último mundial masculino embora tenha sido de 14 mas o fiasco foi muito grande depois a gente pesou ó tu está fora mas os resultados da Alemanha não são inexpressivos mas as 5 colocadas aqui são candidatos dos 5 mas a gente mas a gente estava avaliando resultados conquistas e desenvolvimento também já que Celso e Fred já respondem vou deixar Celso mais uma vez aí na se bem que tu já respondeu eu respondi mas eu não concluí o que eu estava dizendo é o seguinte se a gente usar o critério é o ano 1 vale igual ao ano 24 é o Brasil uma coisa meio numérica mas o sentimento não é de que é o Brasil só que o sentimento ele é muito mais reflexo do momento do que a gente olhar a análise para o século inteiro eu vou ficar com a Espanha por quê é porque a gente está colocando resultados e os resultados da Espanha são enormes 3 Eurocopas 3 Eurocopas teve 4 8 12 16 20 24 3 de 6 é um campeonato repito é um campeonato de 4 em 4 anos 3 de 6 é muita coisa e sobretudo para o país que tinha 1 1 na década de 60 então não é um país que ganhou tudo não é um país que não ganhava nada e a partir de um de um desenvolvimento de uma nova forma de desenvolver o seu futebol de todas as categorias de todos os gêneros começa a ter resultados desse porte e ser uma escadinha que quando vem a Copa do Mundo embora não tenha tido resultados bons resultados depois na Copa do Mundo mas Eurocopa Copa do Mundo ou seja a escadinha foi subindo e depois a escadinha passa a subir também no futebol feminino então nesse momento a Espanha ela tem menos títulos do que a Alemanha teve ali porque a Alemanha teve dois mundiais femininos e um masculino mas tudo separado e o desenvolvimento da Alemanha estacionou o da Espanha é que o da Espanha está aqui como a gente já falou algumas vezes aqui os títulos estão vindo com o time tendo 23, 24, 25 anos jogando de um jeito que você a Espanha vai jogar tipo o Brasil vai jogar a gente não sabe como o Brasil vai jogar a Espanha vai jogar a gente sabe como a Espanha vai jogar e isso acho que diz muito o sentimento é muito de Espanha então é então os resultados do Brasil são enormes mas tem toda uma questão a Copa América era a mais próxima título com o time reserva os títulos do Brasil estão ali mas o 7x1 os títulos estão ali mas aquele 7x1 tira quantos títulos ali na hora que vai apagar o sentimento do Brasil é muito morno é assim botar o Brasil levando de 7 é muito difícil porque o sentimento a questão é assim é a frieza contra o sentimento porque o sentimento do Brasil é morno porque as Copas as Copas as Copas Américas que o Brasil ganhou a gente viu o jogo não tinha aquela de Adriano que tem aquele final espetacular foi ótimo as outras a gente ganhou ali viu desligou e foi dormir a Argentina vai para o Abelisco mesmo já ganhando tudo essa última agora que os caras já já tinham vencido a última a Copa do Mundo já foi o quarto título seguido lotou o Abelisco então assim a gente vai dormir o sentimento da gente é muito muito morto a Espanha-Madrid lota-Madrid para a final a gente está com o sentimento de uma seleção que vem em baixa as medalhas de ouro olímpica vocês tem memória muito clara a 16 de agosto os jogos não não de 16 até tenho da medalha do Tóquio vocês tem os jogos claros vocês tem na cabeça eu não tenho muito claro aquela final com a Espanha eu tenho flashes sabe daquele até porque foi uma olimpíada muito triste sem público uma olimpíada muito triste uma olimpíada diferente então assim o sentimento da Espanha é muito maior do que o do Brasil muito 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 maior é por isso que eu digo eu estou aí o Brasil porque para mim se a gente coloca tudo na mesa a gente puniria muito o fato o momento não falta um título feminino mas os três vices eles são e com Marta eles são relevantes o Brasil foi uma potência feminina sem título eu acho eu acho meu voto é no Brasil e talvez seja o último programa que a gente possa dar esse dar esse voto aqui para o Brasil porque até porque pode estar chegando mais dois ouro para a Espanha isso pode estar feminino e masculino e a questão é a gente analisar aqui os critérios de fato se a gente for olhar como eu falei o gráfico a gente vê uma Espanha que ela tem um gráfico inquestionavelmente ascendente apontando para o Shell mesmo como diz o povo fechou enquanto o Brasil a gente vive um momento de baixa então é claro que se você for analisar fazer um mínimo de projeção se fosse para apostar quem vai estar na frente quem vai terminar essa década na frente eu apostaria com alguma segurança na Espanha agora eu não consigo ignorar o começo do século do Brasil e ele entra ele entra a gente não pode negar que aquele título de 2002 ele está enraizado em 94 ele tem âncora em 94 e a esperança que a gente teve ali para aquela Copa de 2006 com aquela quantidade de cracks de genes que o Brasil conseguiu reunir de novo terminar de forma frustrante mas é da forma como a Espanha vê a campanha de 14 isso exatamente mas eu não consigo ignorar a campanha dela de 14 dela mesma eu não consigo ignorar que o Brasil fez essa galera e que o Brasil tem ainda um Hendrik que vai jogar nesse mesmo Real Madrid de Mbappé com Rodrigo com Vini Júnior o Brasil tem um Estevam agora estourando no Palmeiras o Brasil tem um futebol feminino que eventualmente vai começar a dar resultado pelos investimentos que estão sendo feitos então eu acho que com o lastro que o Brasil traz do século XX de ser o maior o país do futebol inquestionavelmente do século XX ter o início do século que ele teve ainda no século XXI nos anos 2000 faz com que ele tenha o suficiente para ainda a gordurinha manter o Brasil na frente dessa corrida o que acontece é o seguinte se a gente fizer dos últimos 10 anos 14, 24 o Brasil é o quinto dessa lista dessa lista que a gente viu aqui e a Espanha não é em nenhum dos recortes a Espanha vai ser o quinto e tem outra coisa que enquanto você falou eu fiquei pensando um pouco foi em relação a ser o país do futebol porque talvez a gente esteja atravessando um momento em que a gente menos se sente o país do futebol e a gente mais admira a relação de outros países com o futebol essa questão é o que eu estou falando tem a frieza e tem o sentimento é muito contra o sentimento o sentimento espanhol nesse momento é muito mais pulsante eu acho que até isso entra na conta entra sim porque nesse século XXI a Espanha mudou sua identidade ela deixou de ser rebranding o rebranding ela deixou de ser fúria que não ganhava nada para ser La Roja e passar a ganhar tudo e não é só a mudança de apelido não é mudança de identidade a camisa diferente o apelido diferente a relação com o público diferente ao mesmo tempo que isso acontecia a seleção brasileira deixava de jogar no Brasil a seleção brasileira assinava o contrato de uma década para fazer amistosos em Londres isso vai ser estudado na história do futebol e isso fez uma seleção que a gente até falou isso naquele pior momento da seleção brasileira mas repito são programas diferentes públicos diferentes possivelmente nos anos 90 que a gente estava que o Celso estava citando entre o Tetra e o Penta o Brasil estava na alta total entre o Tetra e o Penta 94 a 2004 sem ter corte que é um jogo muito absurdo Brasil e Lituânia em Teresina Brasil ou até um pouco antes também só precisar desse momento não Brasil jogar em Santa em Ribeirão Preto no estádio do Botafogo Ribeirão Preto Brasil teve Brasil e Uruguai em Campina Grande então isso nos anos 90 também o jogo no Arruda do estado de Santa Cruz no Recife recebia constantemente Brasil e Bolívia Brasil e Polônia Brasil e Argentina China Brasil e China isso já recentemente Paraguai questão política ficaram 14 anos afastados mas enfim o Brasil jogava no Vivaldão que era o estádio antes da Arena da Amazônia era José Frageli que acho que é o estádio do Mato do Icuiabá o antes da Arena Pantanal enfim o Brasil jogava no Brasil isso era normal até que se chegou alguém acendeu uma luz e algum dirigente falou não dá para ganhar mais dinheiro não interessa a relação dá para ganhar mais dinheiro o impacto disso na seleção o primeiro ponto era ganhar mais dinheiro do próprio público brasileiro encarecendo os ingressos porque em algum momento os ingressos eram acessíveis não era o que é hoje é 400 reais se fosse proporcional é como se um ingresso da seleção brasileira custasse 60 reais 50 reais assim na verdade internacionalizou e agora quando está voltando está voltando com os ingressos é isso aí fez esse processo aí depois levou para o exterior e aí nem voltava aí no fim das contas o Brasil passou uma época onde nenhum amistoso era disputado no Brasil só os jogos das eliminatórias só os jogos das eliminatórias da Copa quando teve o o acidente da Chapecoense aquele Brasil colou aquilo foi assim foi até aquele jogo aconteceu no Rio de Janeiro até meio de forma surpreendente Brasil e outra não era Brasil Inglaterra todo o tempo todo não era Brasil contra qualquer outro país na Inglaterra então essa relação enquanto a Espanha estava num processo de ressignificação ressignificação fala muito também a sua identidade mudando apelido mudando a relação com o seu público com o seu torcedor o Brasil criou um distanciamento jamais visto em nenhuma seleção de peso nenhuma seleção de peso fez algo parecido porque nesse mesmo tempo que o Brasil fazia isso a Argentina não fez não para dar um exemplo exato exato bom galera dessa forma a gente chega ao fim aqui de mais um vídeo espero que vocês tenham curtido se vocês curtiram deixa aqui o seu like deixe seu comentário compartilhe o nosso conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas muito obrigado e até a próxima tchau tchau tchau